Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal, se você ainda não é inscrito, está esperando o que? Já se inscreve aí, beleza? Deixa seu like nesse vídeo, pois a meta de like para esse vídeo é de 1500 likes. Galera, eu estou aqui, vamos dizer que esse jogo é novo, mano, ele é um jogo bem recente aí no Roblox, né? Que é Dragon Ball Simulator, é um simulador de Dragon Ball e eu pesquisei no YouTube aí, eu acho que ninguém gravou ele, galera. Eu não sei por que que os caras não gravou ele, porque esse jogo é muito bom, ele é muito bom. O que os caras gravou foi aquele Sayajin Simulator, né? Que é totalmente diferente. O Sayajin Simulator só tem como você ficar dando murro e transformar assim, né? Só isso. Você só vai dando murro e vai subindo de transformação, o outro jogo, né? Esse aqui não, galera, ó. Você tem as bolinhas para jogar, ó. Ó que da hora, mano. Quem gosta de Dragon Ball, esse aqui é top demais, ó. Olha lá, vou pegar o carinha lá, que é o meu irmão. Olha lá o meu irmão lá, vamos tentar matar ele, ó. Vamos lá. Só o Kamehameha, galera, que está meio bugado aqui. Mas deixa eu fazer uma demonstração aqui para mostrar para vocês o Kamehameha, ó. Deixa eu jogar lá no meu irmão só para vocês verem. Olha como começa o tamanho do Kamehameha. Vamos lá jogar no meu irmão. Vixe. Olha lá. Eu não sei se tem que ser de longe, galera. Ah, galera. Por isso que eu estou errando. Estou esquecendo de mirar com o mouse. Vamos lá. Vou mirar certinho nele, ó. Olha lá, também está bugado o Kamehameha. O cara tem que resolver esse problema aí, né? Porque todos dão dano. Essa bolinha aqui dá dano, ó. Fica vendo. Deixa o meu irmão ficar parado ali só para vocês verem, ó. Olha, essa bolinha aí dá dano. E muito dano, véi. A gente dá muito dano no outro. Agora, tem uns carinha lá bem fraquinhos, galera, que nós matamos com muita facilidade. Esses carinha ainda estão com 700 só de power, sabe? A gente consegue matar com muita facilidade. E aqui do lado tem como você comprar o Kaioken. Tem como você pegar duas vezes mais de poder. Ganhar duas vezes mais de poder. Tem como você comprar mil poder a mais. Comprar 5 mil poder e 10 mil. Só que é bem caro. 10 mil vai dar quase 3 mil robux. Só que 10 mil de poder é muita coisa, galera. Só que 10 mil nem demora muito para pegar, ó. Já estou com 3 mil já. Comecei agora a jogar. E o link dele, galera, vai estar aí na descrição, tá bom? Para vocês estarem jogando também. Eu quero jogar junto com vocês um dia esse jogo aí, né? Eu quero estar jogando com vocês ainda um dia. Vamos só ver. Mano, olha o cara forte, estão jogando as bolinhas em mim. Se pegar uma bolinha daquela ali, galera, já é muita vida que tira. Vocês não tem noção. Então vamos correr. Olha lá. Uma só, galera. Apenas uma ele me matou, aquele carinha lá. Eu acho que ele deve ser 129 mil, galera. Eu acho que deve ser ele. Mano, 129 mil de poder, galera. Que é isso? E aquele bonte ali, ó. Bonte, parece que você vai ganhando de acordo com o tempo. Você vai ganhando, sei lá. Só sei que ele está com 39 mil e 900. Ou é quando você vai matando e depois você vai ganhando. É uma coisa assim. Cê é louco, mano. E aqui vocês podem ver, galera, que mostra também a próxima transformação, né? Eu estou no Super Saiyan de Deus. E na próxima transformação, eu não sei para qual que eu vou. Mas é em 4 mil. Então vamos pegar bastante aqui power para a gente estar podendo chegar aí, né? Em 4 mil e estar transformando, beleza? Vamos lá. Vamos lá. A gente está pegando mais aqui. Eu comecei, galera. Vocês vão ver como é que é. Começa normal, depois vai para a Super Saiyan 2, depois Super Saiyan 3. Depois vem para esse aqui. Eu quero ver se tem o Blue, Rosé. Vamos ver se vai ter esses diferentes aí. Vamos ver, né? Se vai ter esses diferentão. Ficar escondido aqui, treinando um pouco, né? Já já vou para lá. Nossa, só dá para ver fogo, né, galera? Como fica assim, ó. Mas vamos dar uma transformação aqui para ver. Só que depois de um tempo, vai aumentando bastante, né? Parece que é o dobro. Eu acho que depois daqui de 4 mil, eu acho que a próxima transformação vai ser 8 mil. Deixa eu ver aqui no do meu irmão. 7 mil, galera. Depois a próxima transformação vai ser. Não falta muito não para mim estar pegando aí 4 mil de power. Então, se você gosta de Dragon Ball, com certeza você vai gostar desse joguinho, esse simuladorzinho aqui. É bom, mano. Porque, tipo, cada vez mais você treina, mais forte você fica que os outros, entendeu? Então, é bom. Principalmente você que tem bastante tempo aí para jogar. E nem disso, galera. Nem precisa disso. Tem cada noobinho que entra aqui, ó. De 200 de power, 900. Esse aí de 200, 900 faz nem cosca. Vamos lá. Tá quase indo, galera, para 4 mil. Chegar em 4 mil. Vamos lá, filhão. Treina aí. Eu queria comprar esse 2x power aqui. Mas só se eu fosse fazer uma série desse jogo. Não sei se vocês vão querer série. Se vocês gostassem aí, eu poderia estar fazendo uma série, né? Com ele. Porque também ele não tem muita coisa para fazer. É o Blue mesmo, galera. Sayajin. Olha lá. Sayajin Deus Blue. Sayajin Gold. Ó. Da hora, né, galera? Gostei demais. Gostei. A próxima agora transformação é em 7 mil. Vamos lá. Vamos lá. Quero matar gente. Vamos pegar uns carinha mais fraco aí. Só tem dois mais fracos aqui. O que é o Terra Pokémaster. Olha lá. Aquele lado que está o loirinho lá, ó. Aquele loirinho. Deixa eu acertar nele. Olha lá. Deixa eu jogar uns bolinhas nele. Vamos ver se eu acerto nele. Pega nele. Ou vai falar que aquele é o fortão. Não. Parece que está morto. Então não era uma sorte, não. Olha lá. Os loirinhos lá. É assim, galera. Viu o loirinho? É super sajadinho. Você já vai. Nossa, velho. Ou o cara consegue matar eu com apenas um golpe. Mas também ele está com 15 mil, né? 15 mil de power. Nossa. Que vontade de comprar 10 mil de power aí, hein? Só para ficar quase meio poder que ele. Mas vamos lá. É só ficar treinando aqui. Olha lá. Esta é a fase máxima. Nada. Eu came-ia no afecta-mira. Ah, o Kamehameha dele falou que não afecta ninguém. Ele é espanhol, né? Ah. Já, já. Por matá-lo. Só está tendo gente aqui. Só está tendo uns caras que falam espanhol. Mas vamos que o espanhol dá um jeito de você entender um pouco, né? Olha lá. Algo em BR. Eu. Perguntou se eu ganhei em BR. Eu falei. Eu. A fofinha 0508. Perguntou se eu ganhei em BR. Ela nem sabe que eu estou gravando. Nem sabe que eu sou youtuber, né? Certeza. Acho que ela não conhece meu canal. Mano, aquele ali é o fortão. Foge. Foge, filho. Ele mata nós com um golpe só. Não, por que morreu assim tão fácil? Mentira. Ele resetou. Acho, mano. Aquele transformação ali é forte. É transformação para que tem acima de 10 mil lá. Que nem o cara está com 15 mil. Vou falar para a fofinha aí. Nossa, a fofinha é forte, velho. Tem 21 mil, galera. A fofinha é forte. Esse jogo aqui é bem bacana. Porque eu nem o YouTube gravou, eu acho. Mas deixa eu falar aqui, fofinha. Estou gravando. Meu canal. Fala para ela o nome do meu canal. Olha lá. Falei para ela. Meu canal é de F-Blogs. Ela nem sabia que eu estava gravando, né? Então vamos lá dar uns treinos bons aqui. Vamos lá. Treinar um pouco. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. O espanhol, galera. Vocês já perceberam que o espanhol é meio... Tem um pouco de inglês, tem um pouco de português. Eles misturaram as partes de língua aí, né? Da América e fizeram uma só. Olha lá. Sorry. Eles falam sorry. Sorry é desculpa, né? Inglês. E eles... Espanhol também fala lá. Olha lá. Eu não posso ir no centro. Tipo, ele falou por ser pequeno. Acho que ele falou por ser fraco, né? Tipo, por ter pouco poder aqui ainda no jogo. Olha a fofinha, galera. E aí, fofinha? Você é minha amiga? Sai daqui, fio. Vai treinar que ela é batendo em mim? Olha a fofinha aí. Fazer uma gangue aqui, velho. Tem que fazer uma gangue aqui para dar uma surra naqueles caras. Kamehameha tá bugado, né? Isso que é o tenso. Mas vamos lá. Vou usar Kamehameha só. Só para jogar mesmo Kamehameha. Para dizer onde a gente tá, né? Olha o tamanho desse Kamehameha, galera. Ó. Cê é louco. Olha esse daí. Gostei demais. Kamehameha tá... Vamos pegar o Nubinzinho ali. Toma, matamos. Matamos ele. Parece que o Impari também morreu, meu irmão. Nossa, velho. Que tiro o cara deu? Um tapa só. Tá de sacanagem, velho. O cara conseguiu matar eu com apenas um tapa. Tô vendo que eu tô fraco, hein? Eu acho que até essa fofinha mata eu aí com... Ela viu? Eu sou forte. Ela falou ainda. Meu Deus do céu. O cara me matou. Ô louco, fofinha. Deixa o cara matar. Com certeza. Eu acho que foi o de 15 mil aí que deu umas partes... Se ele jogar umas partes de poder, ele consegue matar ela, né? Mas se os dois caras caras, ela ganha. Mas tem aquele de 130 mil ali que ele dá um tapa em qualquer um aqui do mapa. Imagina só. 130 mil de poder aí. O bicho é... Zeke, hein? Vamos lá. Vamos pegar mais poder aqui. Treina! Eu sou o Goku Blue. Treina! Vai! Isso aí, ó. Ó. O outro jogo só ficava dando um soco assim, né? Eu gostei desse aqui que tem como você usar, né? O Blast. Que é aquele poderzinho das bolinhas. E tem o Kamehameha, só que tá bugado, né? Olha lá o Blast, ó. Ó. Você só clica com o mouse onde você quer jogar a bolinha e ela vai. Eu vou jogar lá pra cima, ó. Olha esse aqui, galera. Nossa, e aquele planeta lá? Tem como acertar ele? Será? Vou tá jogar meu Kamehameha lá em cima. Ah, Kamehameha só vai reto. Ó lá, meu irmão quer brigar. Ele quer briga. Ó lá, quer briga. Nossa, perdi na árvore. Vamos lá pegar ele daqui, ó. Não peguei ainda. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pausar aqui. Só pra mostrar a próxima transformação pra vocês, tá bom? Então eu vou pausar aqui, ok? Vou pausar aqui. Vamos lá. Voltei aqui, galera. Vocês podem ver, ó. Estamos quase aí, né? Com 7 mil. Vamos lá. Entrou aí um inscrito, galera. Que falou que é fã nosso aí. Que é o Cauê Underline Polan. Cauê Polan. Então é nós aí. Tamo junto. Cauê Polan. Você vê a transformação, galera, ó. É tipo... Sayadinho Ultra, né? Ó, que chama. Sayadinho Ultra. A próxima transformação agora é com 15 mil. Meu Deus do céu. Nossa, tá em 7 mil. Até 15 mil tem... Deve vai demorar. Mas 15 mil também é muita força. Então é nóis, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo, hein? Falou!